Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos aqui, né mãe? Domingão, esperando a minha tia pra gente conhecer o sítio dela, meus amigos. É, minha tia tem um pequeno sítio aqui. Aí ela ficou ali conversando com a vizinha. A gente tá esperando pra gente ir lá conhecer o sítio dela. Chuva aqui tá caindo, graças a Deus, né? E a gente ficou sabendo que lá na minha cidade também tá chovendo. Meu pai falou pra nós que tá chovendo lá. Eu tô muito feliz porque os meus cacau, as minhas plantinhas que eu tinha plantado, já tava sentindo aí com o solzão. E minha tia tá vindo ali, olha só. Tá vindo já com guarda-chuva porque muita chuva. Vamos conhecer o sítio dela, meus amigos. Dona Marciana. É Maria também, né? É Maria Marciana. É a mãe, é Maria, minha avó, a minha mãe e minha tia. Tudo Maria. Ó, meus amigos, e tem uma subidinha aqui. Olha só, a BR tá lá embaixo. E o sítio da minha tia ficar num morro aqui é massa, viu? Porque aí fica bem alto. Imagina uma casa lá em cima. Olha a visão que temos aqui de cima. Pra lá é sentido Valença, Vitória da Conquista, Jequié. Pra lá é Santo Antônio, de Jesus, Feira de Santana, Salvador. Estamos aí. Aí minha mãe, minha tia. Pézão de genipapo aí, meus amigos, olha só. Que lindo. Grande demais. Olha, meus amigos, que lindo essa casa aqui em cima. É na parte bem alta. Pra vocês terem uma ideia, olha só onde tá a BR lá embaixo. Olha essa casa aqui, meus amigos. Aqui não é da minha tia, não. A roça da minha tia fica um pouquinho mais pra cima. Tô gravando aqui de intruso. Lindo demais. Eu gostei. Gostei daqui. Lá tá o centrinho, por ali. Top demais. Estamos chegando aqui no sítio da minha tia. E começa aqui nesse pé de cajueiro. Olha só. Já tô vendo que tem bastante cacau, hein? Olha aí, meus amigos. Tem cacau aqui. Olha o cacau enxertado dela aqui, ó. Esse é o PS319, né? Parece. O clone. Espejão de coco. É isso. Amara que não chova forte, meus amigos. Coco seco. Olha isso. Bilibili, né? Ei, coragem, hein? Rapaz. Quero ver chupar um desse sem fazer cara feia. Não. Ai, ai. É, tia, parabéns. O sítio tá lindo. É, tá lindo. Lindo demais. Eu sou suspeito em falar que eu amo o sítio, né? Olha aqui, meus amigos, o enxerto. Aqui é broto, tem que tirar. Olha que maravilha. Top demais. Pé de mamão ali. Lindo. É, dá de bom inscrição, né? É. Muito bonito. Uma casa aqui em cima fica show de bola mesmo. Olha que pé de coco lindo, né? Pra lá. Que bênção. Lá, meus amigos, olha que pé de coco maravilhoso. Pé de pimenta. Essa é doce, hein, mana? É doce, aí. Pimenta doce aqui, boa pra botar na muqueca. Olha que pé de mamão. Que até criança pode comer aí, que não dá nada. É. Nossa, mano, levou um, era japonês. Olha que mamão. Japoneio. Mamão japonês. Pé de abacate. É, tem bastante frutíferas aqui. Não é da prata, não, né, Massu? Não. Essa daí é... Mas é diferente. É da prata, essa daqui? É diferenciada essa banana aí, viu? É. É da prata. Por que é? Olha, pessoal, a vista lá. Eu vou descer um pouquinho aqui pra vocês verem onde que minha tia mora e onde que é o sítio. E a altura que estamos aqui. Olha só. Aqui. Minha tia mora mais ou menos aqui embaixo. Por aqui, assim. Mas olha só. É cercado de morros, meus amigos. Lá, ó. Muitos pastos. É. Olha que lindo. Descer mais um pouquinho aqui. Olha aí, meus amigos. Minha tia mora ali embaixo, mais ou menos, por ali. E olha só a altura que estamos aqui. Top demais. É, meus amigos. Estou gostando muito aqui, viu? É. Incrível o lugar, assim. Bem pequeno. Mas é top demais. Bem acolhedor. Estou me sentindo bem aqui. Eu vim aqui, mas já tem uns seis anos. E eu nem conhecia aqui ainda o sítio da minha tia. É novo esse sítio. Mas estou gostando muito. Maravilhoso. Cebolinha, né, mãe? É. E já vai eu levando, ó. Vai levar para plantar lá, né? Pantar lá na minha horta. É. Ó. Aproveita as folhas. E panta. É. Mãe, é bênção, viu? Tá bom, mãe. Eu vou levar duas. Top demais. E eu estou amando a chuva, pessoal. Tá uma chuvinha boa. Vamos lá. Vou conhecer mais a... A propriedade. É, meus amigos. Graças a Deus aqui o sítio da minha tia está... Todo plantado, na verdade, né? É o que eu sempre falo. A gente trabalha, rega. Quem dá o crescimento é Deus, né? Assim. Aqui já não tem nem espaço mais para plantar, porque minha tia plantou tudo aqui. E é assim. Todo começo, que nem eu li a minha história, né? Naquele sítio. Todo começo é difícil. Ela disse que comprou que era puro. Aí, meus amigos. Minha tia comprou puro, só a terra, né? Tinha três pés de caju. E hoje está assim. Então, o início é doloroso. É muito trabalho. Mas depois a recompensa é essa aí, ó. Ver os frutos, né? Vamos tirar coco seco. Tirar coco aqui, meus amigos. Pimenta. Olha a pimenta na lagueta. Oi, Maria. Canta. Ah, não tem não, né? Tem não. Tem algumas pimentinhas. Fazer o almoço agora, né, mãe? É. Fazer um molhinho de pimenta para a gente almoçar. A gente não gosta, né? Não gosto muito, não. Não pode faltar no almoço. Tem um mais baixo para a gente tirar o coco? É, meus amigos. E aí, o que estão achando aí do sítio da minha tia? Deixa seu comentário aí. Ela provavelmente vai ver os comentários também, tá? Olha, meus amigos. Pésão de caju aqui. Todo florido. Quando derdar, dá para todo mundo, né? Pé de pocã. Minha tia agora está colhendo ali limão. Olha aí, meus amigos. Um pouquinho aqui da... Do distrito aqui de Laje, né? Fica entre Laje e Santo Antônio de Jesus. Lá no fundo, passa um rio imenso. Olha só. Aqui. Tem uma ponte ali. Lindo demais. E aí, mãe? E aí, mãe? Gostou do sítio da sua mana? Ela está aqui outra vez, mas hoje está bem mais produtiva do que no dia que eu vim, né? É, e a história dela aqui é bem parecida, assim, com a nossa. Bem parecida com a nossa. Aí é minha guerreira, pessoal. Começou do zero. Minha irmã mais velha ajudou meu pai, minha mãe a trabalhar para criar os irmãos. É, ela ajudou os pais a criar minha mãe e os outros irmãos. Era oito filhos e ela foi que ajudou meus pais a criar toda a meninada. É isso aí, está vendo? E a consideração para essa mana aí é... É como se fosse uma mãe, né? Minha mãe. Isso aí. Olha, pessoal, pé de lima que tem aqui. Laranja lima. Lima. Vou tirar direto aqui do pé. E vou. Lindo demais esse pé de lima. E tem muito no chão. Aqui tem bastante, né, Tia? Nessa região, né? Muito plantio de laranja, mamão, lima, limão. Essa região aqui, pessoal, tem muita coisa. Aqui eles produzem bastante, né? Para o Seasa, né? Doce. Olha, ela é clarinha, né? É bem na sua. Olha, mãe, a sacola. Vai tirar umas, né? E o sol está aparecendo, viu? Meio tímido, mas está ali, ó. Aparecendo. Olha aí, meus amigos. O sítio dela é daqui para baixo, né? Aqui eles chamam de tarefa. Eu não sei se uma tarefa... É... Acho que é menor do que uma hectare. Eu acho que é duas tarefas ou três para dar uma hectare. Uma hectare. Mas está aí, ó. Bem cuidado. Graças a Deus. Para lá já é de outro proprietário, né? Passar energia aqui. Hein? Meu sonho lá no meu sítio, né? Passar energia assim. Olha aí. Desse cabo que eu tenho que comprar, meus amigos. Estou aí na luta, né? Para colocar energia no meu também. Aqui passa dentro do sítio dela. Olha que lindo. Incrível, né, meus amigos? Eu saio da roça, mas a roça não sai de mim. Eu vim aqui passear, né? Na verdade, meus amigos, não é bem um passeio. A gente veio porque a gente... Viemos trazer minha avó, que vai ficar com a minha tia, que é a filha dela, aqui alguns dias. E aí, para ela não viajar só, a gente veio acompanhando. E aí, para minha mãe não voltar só, eu vim com ela. Então, aproveitando, né? Já tenho ali quase seis meses dentro do sítio só trabalhando. Não saio. Então, juntei o útil ao agradável. E aproveitei aí, né? Aproveitando essa oportunidade, dei uma saidinha. Mas amanhã já retornaremos novamente lá para o sítio, né? Amanhã é segunda. E é isso aí, meus amigos. Vou aproveitar aqui o sítio da minha tia e já volto com vocês. Olha só, meus amigos, o pé de pimenta com marim. Esse está carregado, hein, mãe? Eu gosto, viu? É. Olha isso, pessoal. Essa eu amo. Com a carnezinha frita. Carne de jabá. Bom demais. Cozido de carne com abóbora. Essa aqui arde e chega dói, né? Ela é bem fresquinha. Ela não arde muito, não. Ela aqui não faz mal a ninguém. Mulher parida pode comer. Mulher parida pode comer. A minha irmã está dizendo que essa aqui não faz mal a ninguém, pessoal. Até mulher parida pode comer. E quando faz cirurgia, depois pode comer também? Alguns dias depois? Pode. Alguns dias, né? Então, essa pimenta aí é saudável. Não é que nem a malagueta, não. Isso aí, meus amigos. Lindo demais. Sinto da minha tia aqui. Essa daqui arde ou é de cheiro? É de cheiro. Olha só. Para botar na moqueca. Olha isso, meus amigos. Muito bonito. O pezinho de caju ali está carregado. Olha aí. A uva está caindo e minha tia está aí, colhendo coco. Cuidado, vamos. Olha aí, grava aqui, mãe. Aqui eu vou colher. Olha aí o podão aí. É desse cacho aqui, né, tia? É, tem que saber. É o cabelo. Um já foi. Pessoal, depois de muita peleja, consegui aqui colher cinco cocos. Olha só. É isso aí. Nossa colheita de hoje aqui do sítio da minha tia. Já quero agradecer a minha tia por ter aberto as portas aí do sítio dela, né? Nos apresentando aí o sítio. Né, mãe? É isso aí. Maravilha, né? O que é que temos aí? Aqui temos mamão. Eu já não gosto, hein? De mamão. Pimenta. Olha só. Pimenta doce. Essa daqui arde muito. A outra é pimenta doce. Essa outra é comarinho, né? Temos aqui lima, limão e cebolinha que eu vou levar para plantar. E os cocos aqui também. E os cocos. Tudo docinho, tudo fresquinho. Maravilha demais. De parabéns aí a minha tia por esse sítio maravilhoso. Então é isso, meus amigos. Queremos agradecer pela companhia de todos, pela audiência. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.